Gente, hoje é um dia muito feliz, é o dia que eu vou inaugurar o meu canal finalmente. E pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Marques, nutricionista esportiva, clínica, ortomodicular, funcional, personal diet e agora quase coach. E tanta especialização tem apenas um único intuito, de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu já tento fazer isso no consultório há um tempo e agora eu achei esse jeito de ficar mais pertinho de vocês. E o que eu quero mesmo é que esse canal seja algo bem diferente, sem muita formalidade, com assuntos que vocês gostam e pedem sempre, com muita criatividade, bom humor e claro conteúdo. Então fica ligadinho que eu vou falar bastante de receitas, dicas de estilo de vida e claro, muitas dicas de nutrição. Então deixe aqui nos comentários o que você quer que eu grave para os próximos vídeos e não esquece de se inscrever. Eu garanto que você não vai se arrepender de vir ter com você toda semana. E vem fazer parte da minha Fit Family! Caraca, Telsa... A espira funda... 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 A espira funda...